Enfrentando o Cruzeiro que tem 100% de aproveitamento em casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tome lançamento, bola na frente, Pablo Diego chegou na área pra bater de esquerda com muito perigo. O Edu tá posicionado lá na segunda trave, vem a cobrança do Bidu, Oliveira também por ali, o desvio de cabeça na trave, GOOOOOOOL! Então liberaram mais um pedacinho das cadeiras superiores do Mineirão pro torcedor do Cruzeiro, que tá empolgado com a campanha do time. Veja a chegada do Mateuzinho na direita, tentou meter pra área o toque de cabeça! É driblador, ele vai pra cima, engana a marcação, deixa pro Bidu, Luvanor tá na área, Luvanor! Com o pé esquerdo, manda por cima! Chegava bem o Luva do Cruzeiro! Teve uma grande chance! E é forte fisicamente, consegue evitar falta, consegue arrancar e ganhar um pouquinho de campo! Aí o Luvanor, ele vai embora, Giovani passou na direita, a bola foi com o Edu, Luvanor arriscou dali! Pra cuidar ali dos avanços do Bidu, que tem sido um lateral muito agressivo, olha o lance! Cruzeiro chega de novo com o Daniel Júnior, entra na área, tocou de leve, tocou fraquinho! Falando em Copa do Brasil, o Cruzeiro também disputa a Copa do Brasil e é o maior campeão! E vai chegando bem com o Luvanor, vai bater dali, arriscou, soltou o Tony Luvanor! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Luva do Cruzeiro! E tá lá o Rômulo lá na frente, como ala direita, o experiente Rômulo! Tocou com o Daniel Júnior, recebeu de volta, jogou pra Edu e menor de primeira! Aí o Edu é aquele atacante do... Neto Moura! Wagner! Olha onde tá aí o zagueiro da equipe do Cruzeiro, Neto Moura! Jogou na frente com o Adriano, Cruzeiro chega de novo, Adriano! Bom, Matheus Bidu e Neto Moura se apresentaram pra cobrança! Matheus Bidu bateu no canto! Lá vai o Uruguaio! Rômulo recebeu diante da área, Cruzeiro chega com muita gente! Adriano, Rodolfo correu pra área, Bidu também! Aí o Bidu, de calcanhar pro Rodolfo, emendou dali na rede, pelo lado de fora! Pediu pra esperar ali a Edna, será que tão revisando ainda aquela falta lá do Rafael Donato? Já tá autorizando o Machado pra cobrar, tomou pouca distância, Machado na bola! Pela linha de fundo e vai terminar o jogo!